Olá, eu sou o professor Klaus Schlesinger Jr. Eu sou professor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Sou formado em matemática, fiz meu mestrado e doutorado na área de informática e educação. Tenho trabalhado com a temática das tecnologias na educação. Toda a minha história acadêmica, tenho trabalhado com esses assuntos. Tenho uma experiência por 10 anos coordenando o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. E durante esse tempo todo, a oportunidade de vivenciar muitas experiências com as quais eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre formação de professores, sobre essa questão de tecnologias na educação, que são assuntos que certamente serão os grandes desafios para a formação de profissionais nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto